Falávamos há pouco que a Feira do Livro começou, já tem aquele ambiente festivo, agradável, na Praça da Alfândega. A Karine Dalavalle preparou um material que vai nos trazer as curiosidades sobre o evento, o que mudou na escolha, inclusive, dos patronos. Karine. Nem sempre a Feira do Livro de Porto Alegre teve patrono. Na primeira edição, em 1955, havia um orador oficial que fazia a cerimônia de inauguração e assim se seguiu pelos dez anos em diante. Somente em 1965 foi adotada a figura do patrono. Só que não era um patrono vivo, eram patronos mortos, pessoas que já haviam passado para o outro lado e tinham deixado aqui nesse plano um legado cultural. Foram patronos mortos o escritor Simões Lopes Neto, morto em 1916 e eleito patrono em 1966. Érico Veríssimo, morto em 1975 e escolhido patrono em 1976. E até Luiz Vaz de Camões, que nunca teve nada a ver com o Rio Grande do Sul, mas foi patrono em 1972, quase 400 anos depois de sua morte. O professor de literatura, Luiz Augusto Fischer, fala sobre quando começou a tradição dos patronos vivos. Então foi a partir de 1984 que começa a haver escolha de patronos, pessoas vivas ainda, né? E isso fez uma diferença muito grande, porque, bom, pessoas vivas, né? Homenagear pessoas vivas sempre tem um certo risco, né? É mais ou menos como no futebol, elogiar o goleiro antes de o jogo acabar, né? Estou brincando, mas, enfim, pode ser que o sujeito, enfim, não cumpra a imagem que se tinha dele até então, não corresponde. Mas é isso, começou esse movimento de homenagear pessoas vivas, porque também, enfim, já se reconhecia como tendo uma obra relevante já a certas pessoas. Então era fácil fazer essa passagem, né? Mas e como a Câmara Rio Grandense do Livro, que organiza a feira desde 1963, escolhe ano após ano os patronos da feira? Também posso contar que sempre ela consulta, de alguma forma, o grupo dos ex-patronos, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, como todos os grupos, eu acho, hoje em dia no mundo tem, né? Então, eventualmente, a Câmara nos pergunta o que a gente acha, se a gente tem sugestões. Nesse ano mesmo aconteceu isso, assim, muitas pessoas deram sugestões de nomes, né? Mas hoje em dia é uma prerrogativa da Câmara do Livro. Será que dá briga nesse grupo de WhatsApp de ex-patronos? Na segunda-feira, eu volto na Gaúcha hoje com mais um episódio relembrando os 70 anos da feira do Livro de Porto Alegre. Que legal, né? Bom saber disso, né? Bom saber dessas homenagens, bom saber do histórico da feira do livro mais longeva do Brasil.